Quem foi quem disse que contos de fadas não existem? Quem foi quem disse que fadas não existem? Quem foi quem disse que sereias não existem? Isso porque não te conhecem? Quem foi quem disse que mágica não existe? Quem foi quem disse que milagres não existem? Sei não porque não te conhecem. A realidade é que neste conto de fadas, a princesa salvou o príncipe. Quero poder beijar você, te acordar e te fazer dormir. Subirei uma torre com toque dos cabelos, pra poder te ajudar a descer. Nesta vida só quem não ama é quem não vive. Quem foi quem disse que contos de fadas não existem? Nesta vida só quem não ama é quem não vive. Quem foi quem disse que contos de fadas não existem? Quem foi quem disse que contos de fadas não existem? Quem foi quem disse que sereias não existem? Quem foi quem disse que sereias não existem? Isso porque não te conhecem. Quem foi quem disse que mágica não existem? Quem foi quem disse que milagres não existem? Sei não porque não te conhecem. A realidade é que neste conto de fadas, a princesa salvou o príncipe. Quero poder beijar você, te acordar e te fazer dormir. Subirei uma torre com toque dos cabelos, pra poder te ajudar a descer. Nesta vida só quem não ama é quem não vive. Quem foi quem disse que contos de fadas não existem? Nesta vida só quem não ama é quem não vive. Quem foi quem disse que contos de fadas não existem? Música Música